Não tenho para cabeça Não tenho para o ouvido Só me julgo o mundo ver Tenho gemidos e preces Rompantes e contra-tempo Tenho pra minha vida Buscar como medida Encontro como chegar Nem como ponto de partida Tenho pra minha vida Buscar como medida Encontro como chegar Nem como ponto de partida Não tenho para o meu nariz Apenas o sol nascente Tenho a mim mesmo no espelho dos olhos De toda gente Não tenho para o meu nariz Somente incenso ou aroma Tenho esse mundo matador De peixe, boia e homem Não tenho pra minha boca Sagrados pães Tão somente Tenho vogal consoante Uma palavra Entre mante Oh lerê Oh lara Oh lerê Lara Tenho pra minha vida Buscar como medida Encontro como chegar Nem como ponto de partida Oh Tenho pra minha vida Buscar como medida Encontro como chegada Nem como ponto de partida Não tenho para o meu braço Apenas um corpo amar E assim sendo descruzo na rédea No verbo e no faro do olhê Não tenho para a minha mão Somente acenos e palmas Tenho gatilhos e tambores Teclados, cordas e cabos Não tenho para o meu pé Somente um traçar Tenho improviso no passo E caminho pra todo lado Tenho pra minha vida Buscar como medida Encontro como chegada E como ponto de partida Tenho pra minha vida Buscar como medida Encontro como chegada E como ponto de partida Tenho pra minha vida Buscar como medida Encontro como chegada E como ponto de partida Tenho pra minha vida buscar como medida Encontro como chegada e como ponto de partida